Daia Oliveira, já tá no jeito, tá pronta lá. Daia Oliveira, minha querida, a Polícia Militar tá trabalhando, hein, minha filha? Mais um foi preso, é isso? Mais um, Rúdi. Olha só, a gente vê aí, né, falei de uma prisão agora há pouco, né, que aconteceu ontem e ontem também tivemos mais essa ali na região central da cidade. Um homem de 36 anos foi identificado, encontrado ali na região central da cidade, na Avenida Eloy Chaves e ele estava com uma bolsa, mas ficou um pouco nervoso, né, com a presença da Rádio Patrulha, do 2º Batalhão da Polícia Militar e, claro, automaticamente os policiais se aproximam pra fazer aquela abordagem. E quando eles começaram a fazer o interrogatório, ele ficou nervoso, eles pediram pra fazer uma busca pela bolsa que ele carregava e identificaram ali alguns objetos, né, nós temos as imagens, inclusive, desses objetos que ele furtou, ele tinha acabado de furtar. A polícia encontrou ele lá na Avenida por volta de meia-noite e 20. Bandejas, pratos, talheres, jogos de cozinha, né, e mais algumas coisas. A polícia apreendeu esses objetos furtados e ele confessou que não somente tinha feito este furto, mas pouco antes tinha feito outro, então dois furtos na mesma madrugada. E ele, inclusive, entregou a parceira no crime que está foragida, mas ele não fugiu. Ele foi preso devidamente encaminhado, imediatamente encaminhado para a delegacia e foi com os objetos, né, que foram apreendidos pela polícia militar. Ele disse, Rude, que arrombou uma das residências que ele furtou só pra poder pegar esses utensílios de cozinha. O que ele ia fazer com isso, né, fica a critério de cada um. Eu volto com você aí no estúdio.